Fala, fala galerinha, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Bom pessoal, já tomamos aí o nosso café, né? Olha só a estação, já é meio dia E tomamos o nosso café agora Mas bom, galerinha Hoje a gente vai comprar aí os nossos primeiros maquinários, viu pessoal? Pra nossa série aqui da fazenda que é o Dourado Rapaz, eu tenho que dar uma ajeitada aqui nessas estradas, viu pessoal? Porque galera, tá só o buraco ali, hein? Lindos Park Mas bom, galerinha, primeiramente eu gostaria de agradecer, viu? A cada um de vocês, pessoal Muito obrigado, viu? De coração mesmo aí Pelo apoio, pessoal, e pelo incentivo de vocês aí com o nosso canal, beleza? Bom, galera, estamos com a meta aí de alcançar aí 900 inscritos Então pessoal, se vocês puderem, galerinha, se inscreve aí Deixa o like, compartilha com os amigos, beleza? Dessa a focinha aí pra gente A Maria! Nó, a estrada aqui tá ruim demais, pessoal, credo? Mas bom E depois eu vou dar uma ajeitada aqui nessas estradas Porque olha só a situação Parece que piorou Nó Mas ok, hein? Vamos embora lá na loja Porque vamos comprar aí os nossos maquinários, né? Então é isso Vamos embora e dá uma acelerada Chama É o que a gente tá precisando mesmo, né, pessoal? E de um trator E de uma grade E parar o campo Mas ok, hein? Mas é claro A gente vai comprar aí a plantadeira É... O pulverizador Entre outras maquinárias, né? Eu só não vou comprar o caminhão hoje E nem a... A colheitadeira, viu, pessoal? Realmente mesmo É o que a gente vai trabalhar por enquanto Aí depois vai pra frente A gente compra uma colheitadeira E também um... É... Caminhão Beleza? Mas de cara Vamos precisar aí de dois tratores, viu, pessoal? Vamos ter que trabalhar aí com dois tratores aqui Mas, bom Vambora, né? Deixa a caminhonetona aqui, né, pessoal? Ok Vamos entrar aqui na loja da Casey Essa loja aqui tá incrivelmente linda, né, pessoal? Ó Ó Essa parte aqui É a parte aí de peças Bom, parece que lá pra cima Tem lugar onde é que atende as pessoas, né? Ó Também tem mais lugares aqui Que atende a galera Temos aqui É... O computador, né? Onde é que tem os atendimentos certinhos Mas, ok Vamos aí às compras Sempre bom a gente olhar aqui em veículos usados, ó No caso, essa grade aqui de disco É uma grade que a gente vai precisar, viu, pessoal? E... E é claro Eu vou aproveitar, né? Já que ela tá num preço legal Olha só o preço dela Super barato, pessoal Então, precisamos aproveitar, né? Ainda bem que eu olhei aqui em veículos usados Bom Tá Já temos aqui a grade de disco Agora precisamos aí de um trator O trator O trator Vou comprar aqui o trator na categoria aqui De trator médio É... Agora Qual o trator que eu vou comprar? Eu vou ver aqui Ó Temos esse case aqui, ó Que veio junto com o mapa Tratores bons, né, pessoal? Ó Esse aqui é de 182 cavalos Aqui já é de 234 cavalos Galerinha Eu vi várias configurações aqui De tratores aqui pra gente Só que, pessoal É... Eu vou escolher o case Eu vou escolher o case mesmo, viu, pessoal? Nosso casezão ali Cadê ele? Eu vou escolher esse aqui, ó Esse aqui é um dos cases que vem junto com o mapa, pessoal Eu vou escolher esse casezinho aqui, viu? Ele tem 182 cavalos É um tratorzinho Que parece ser bom de serviço, né, pessoal? Rapaz, a configuração aqui de pneu dele Eu vou usar essa daqui mesmo É... Ficar com essa daqui Aqui, no caso, é o peso dianteiro Ah, tá Peso aqui da frente do trator, né? Que é o peso aqui das rodas Deixar assim mesmo, né? Assim, acho que fica até arrumadinho o trator Temos aqui também a opção de vidro, pessoal Que, no caso, é isso o filme aí do trator Ó, temos aí o claro O médio E o escuro Rapaz Eu vou escolher esse médio aqui, né, pessoal? Até porque fica... O trator fica mais bonito assim Conheço o filmezinho assim, né? Até mais arrumadinho Ah, tá No caso aqui, ó Isso é cortina É bom caso O sol, pessoal Esteja atrapalhando a gente A enxergar um pouco aí Aí com ela Dá pra gente Tirar um pouquinho do sol, né? Dá um pouco aí pra gente Tipo... Vamos dizer assim Fazer uma sombrinha, né? Pra enxergar Acoplador Tá aqui a cor do banco Escolher esse aqui mesmo, né? Pra juntar um top Tá ok, tá aí Estamos aqui com o nosso trator Ô, galera Vamos falar pra vocês Tratorzinho Tratorzinho aqui da Case É diferenciado, viu? Aqui é diferente, né? Estamos aí também com o nosso arado Pessoal, falar pra vocês Aqui vai dar um pouquinho de trabalho, viu? Pra gente gradiar o campo Só com esse arado aqui, viu? Galera Não vai ter jeito A gente vai precisar de... De dois... De dois tratores, viu? Impossível com um trator só Dar conta disso tudo Com um trator só Não tem como, galera Não tem como mesmo Então, é... Vamos escolher aqui um trator Aqui na categoria de trator médio Rapaz, o trator que eu vou escolher, galera Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Quem sabe a gente compra um John D, né? Não sei Aí tem... Rapaz Eu acho que uma Indra desse aqui Seria interessante, né? Deixa eu ver aqui Se tem mais alguma outra opção Um TM... Rapaz Esse TM aqui É, né? Um pouquinho barato Temos aqui também um Stara Rapaz Eu vou comprar um Stara, pessoal Comprei esse Stara aqui Stara Max aqui 105 cavalos Escolhi esse Stara, né? Até porque... Extratorzinho aqui Eu nunca joguei com ele Então vamos escolher, né, pessoal? Opçãozinha até legal Extrator aqui A gente vai usar ele mais aí Pra... Trabalhar aí no abastecimento Aí das plantadeiras Eu não sei se eu vou trabalhar aí Com opções de pá carregadeiro Acho que não, viu? Não... É, a gente vai ter que precisar Olha, ele tem várias opções de rodas aí, pessoal Vou deixar ele nessa opçãozinha aqui, né? Tá Luzes de alerta Ah, tá Agiloflex Vamos dizer assim Paralama Ah, paralama dianteira Claro Escapamento Ah, sim, hein, galera Diretãozão aí, sim Esse aqui mesmo, né? GPS Rapaz, eu não sei se a gente vai trabalhar com o extrator aqui Com o GPS Não, acho que não vai precisar, não Não, acho que não vai precisar, não De rei É, vamos deixar Tá, ok Tá aí o nosso segundo Trator Até que ele saiu num preço legal, né? Rapaz, acho que assim fica no estilo, né? Acho que assim fica mais interessante, né, pessoal? Tratorzão qualificado Aqui é diferente, né? Ok, tá Compramos aí o nosso Tratorzinho Tratorzinho parece até ponto de serviço, ó Pô, galera Ficou arrumadinho, né? Falar pra vocês Aí sim Tá É a opção, pessoal De ir pra carregadeira E essas coisas aí Essa opção aqui De implemento frontal Eu não vou comprar por agora Eu vou comprar, pessoal É esse implemento aqui Cadê ele? Cadê? Esse implemento aqui, ó Esse aqui regula alguma coisa? Ah Ah, tá Assim Acho que vai dar muito trabalho Vou comprar esse aqui, ó A cor dele Escolher assim Essa cor amarela, né? Esse implemento aqui é bom pra gente abastecer, pessoal As plantadeiras Tá Ok Agora que vamos precisar Claro, né? De uma plantadeira Cadê a plantadeira? Nossa plantadeira Aqui, ó Rapaz, pessoal Ó Temos essas duas plantadeiras aqui Da Kiz Que também veio junto com o mapa Galera O ruim dessa plantadeira aqui Que ela Precisa de 200 cavalos E o nosso trator Não tem 200 cavalos E não vai Então não vai ter como A gente ficar com o conjuntão da Kiz Aí no plantio É Temos outras opções aqui De plantadeiras Temos essa região aqui, ó Só que ela faz 5 metros só, pessoal A 10 quilômetros É Então vou escolher, pessoal Essa plant center Cadê? Ó Nosso trator consegue Puxar essa daqui Então eu vou comprar Essa daqui Vamos comprar Essa plant center aqui, né? Cara, eu não vou mexer em nada Ela vai ficar nessa configuração aqui Fica originalzinha Esse mesmo, né? Ela anda 13 quilômetros, pessoal Então Tá De plantadeiras Compramos Agora sim A gente vai precisar aí Dos Poverizadores Então, tá Implementa aqui Para a Poverização É Poverizador É Temos várias opções Aqui, né, galera? Só que eu vou escolher Essa daqui Da Jacto Poverizadorzinho Parece até bom De serviço, né? Eu não sei Se eu já fiz Alguma série Com esse Poverizador, pessoal Bom, já que o nosso trator Ele vai ter aquela opção De colocar o implemento Trazer lá Então É Assim, interessante Eu comprar um desse aqui Da Stara Não sei É Esse aqui Da Stara Comprou um desse aqui, né, pessoal Da Stara Esse cara O conjuntão Lá Da Stara, né? Tá, ok Bom O que precisamos Agora, galera Agora tem que olhar direitinho Porque eu sei Que tá faltando Alguma coisa O caminhão Eu não vou comprar Por agora Porque o próximo episódio A gente vai estar Gradhando o campo Rapaz O que tá faltando, pessoal? Eu acho que nada, né? Galera Eu acho que nada não, viu? Rapaz Agora tem Tem que ver Quanto que vai sair Uma colherdeira É, galera Eu acho que vai dar Para comprar mais um arado Para o nosso Stara Vou comprar mais um arado Para o nosso Stara, né? Porque, galera Vai ser bom a gente Trabalhar com dois tratores Na fazenda Ainda mais no campo Lá Gradiano, né? Deixa eu ver Que opção de arado Que a gente vai ter Para o nosso Caminhão Caminhão não, galera Para o nosso trator Estou lá De 105 cavalos Então, preciso de um De um arado Escolher esse aqui Vivo, meu Aqui para o nosso Stara Acho que vai estar bom demais, né? Tá bom A gente Tá, galerinha Tá faltando mais alguma coisa Eu acredito que não, né? Semente Ah, tá Eu estava esquecendo De uma coisa já, pessoal É um container Para a gente Colocar o Fertilizante Líquido E também O Herbizida Escolhi um desse aqui mesmo Viu, galera Tá bom demais Galera Tá aí, então Todos os nossos Implementos Para esse início Viu É claro No próximo episódio Quando a gente for Iniciar o plantio Vamos comprar O nosso caminhão Quando iniciar o plantio Não, pessoal É no próximo episódio Já vamos comprar o caminhão Vamos fazer A duradoura Do campo A colhedeira Acho que vai ser No próximo ainda Viu Ou talvez É, rapaz Eu acho que Talvez É o caminhão E a colheitadeira Pessoal Eu vou comprar No episódio Depois que a gente Gradear o campo Beleza Mas então é isso Viu Se vocês curtiram o vídeo Galera Se inscreva no canal Pessoal Deixa o like Viu Compartilha com os amigos Dessa focinha Para a gente Tamo junto Até a próxima Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau